O que é ele? Você não diz o net, né? Cadê eu? Eu falei, você precisa de um negócio. É a vida de noção que você fez aqui. Essas pachecas. O meu só, o meu só, o meu só, o meu só acabou. O meu só, o meu só. 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 Essa é a certeza. Vem o pitch. Vem o pitch. Olha o pitch. Vem o pitch. Então, o meu só. Vem o pitch. Vem o maço. Vem o pitch. Vem o pitch. Vem o pitch.